Olha como que estava a situação desse piso, gente. Pessoal, olha só a transformação que ficou esse piso. É impressionante como esse produto limpa, remove encardido facilmente. Para quem tiver algum piso manchado ou encardido também e quiser limpá-lo de forma rápida, sem esforço físico, bem tranquilamente mesmo, conheça esse produto, pessoal, que vale muito a pena, viu? Olha só, meu piso está novinho de novo. Muito obrigado aí ao pessoal da Onquimica. Obrigado.